Olá, aqui é a Vanessa Santos do canal Momento de Oração e hoje nós vamos orar o Salmo 34, um Salmo muito forte, que tem o poder de abrir os caminhos do sucesso, da fartura e da prosperidade em todas as áreas da sua vida. Ouvindo este Salmo todos os dias, você vai sentir a transformação acontecer, quando as situações difíceis começarem a se resolver, portas que estavam fechadas passarem a se abrir e os seus desejos e necessidades se realizarem com muito mais rapidez e facilidade. Este Salmo é muito poderoso e quando você o escutar, vai mudar a energia ao seu redor e vai começar a manifestar todas as bênçãos que Deus tem para te dar. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O Seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o Seu nome. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele e foram iluminados e os seus ossos não ficaram confundidos. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, nenhum bem faltará. Vinde, meninos, ouve-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Aparta-te do mal e faz o bem. Procura paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos, atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio e os que odeiam o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos e nenhum dos que nele confiam será punido. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento nós entramos diante da tua presença para te louvar e te adorar em todo o tempo. Pois a nossa alma necessita de glorificar e exaltar o teu santo nome. Confessamos a ti, Senhor, todos os nossos pecados e fraquezas e pedimos o teu perdão e a tua misericórdia. Queremos ser transformados pelo teu poder para sermos dignos de todas as tuas promessas. Buscamos a ti, Senhor, para que a tua bondade leve embora todos os nossos medos e incertezas do amanhã. Que a tua luz ilumine toda a escuridão ao nosso redor e não nos deixe humilhados e confundidos. Desejamos, Pai querido, que ouça o nosso clamor e que nos livre de todas as nossas angústias e aflições. Envie os teus anjos, Pai querido, para acampar ao nosso redor e nos proteger de toda a obra do maligno. Porque confiamos em ti, meu Deus, pois o Senhor é bom em todo o tempo. Sabemos que nada nos falta, meu Pai, pois o Senhor não desampara os que te buscam. Então abra, Senhor, todas as portas da nossa vida e libera todos os caminhos que estão fechados. Abra todas as portas da saúde, do sucesso. Abra todas as portas para o emprego de carteira assinada. Pedimos a ti, Senhor, que haja fartura na nossa mesa e prosperidade nos nossos projetos. Necessitamos da tua sabedoria para as nossas atitudes e decisões. E da tua paz para acabar com os nossos medos e ansiedade. Ajuda-nos, Pai querido, a guardar a nossa língua de todo o mal. E cerra os nossos lábios das fofocas e intrigas. Não permita, meu Deus, que façamos o mal e nos ensina a praticar o bem. Mostra-nos como manter e propagar a paz, mesmo diante de todas as lutas e tribulações. Porque somos justos, Senhor, e clamamos de todo o coração a ti. Somos carentes do teu amor, meu Deus, e buscamos o conforto do teu abrigo debaixo das suas asas. Que as circunstâncias não nos impeçam de alcançar as tuas bençãos, para que os teus propósitos se cumpram em nós. Desejamos, Senhor, que escute a nossa oração e nos afaste de todas as armadilhas que prepararam contra nós. Salva-nos de todos que nos perseguem e nos faz mais que vencedores em Cristo Jesus. Sabemos que o Senhor é poderoso para fazer cumprir todas as promessas que tem reservado para nós. Independente do nosso passado, nós fazemos hoje uma aliança contigo, para que o nosso futuro seja escrito pelas tuas mãos. Entregamos a ti, Pai querido, o nosso quebrantado coração, para que nos capacite a vencer todo o mal. Fortalece-nos, Senhor, segundo a tua vontade, e nos traga as tuas armas espirituais, para enfrentarmos os inimigos de pé. Guarda os nossos ossos, meu Deus, para que nenhum deles se quebre nas batalhas que iremos enfrentar. Que o Senhor sonde cada coração sofrido e transforme todas as trevas em luz, todo sofrimento em alívio, toda tristeza em alegria e toda luta em vitória. que, através do sangue derramado do teu Filho Jesus, nós possamos curar todas as nossas feridas e todo o sofrimento do coração e da alma. Pedimos a ti, Pai querido, em nome do teu Filho Jesus, para que abra todos os nossos caminhos. Abra neste momento todas as portas de emprego, de trabalho e de negócios, de parcerias de sucesso, de colaboradores e patrocinadores. Que aquela pessoa que está buscando há tanto tempo emprego para sustentar a sua família possa hoje mesmo receber a resposta que ela tanto precisa. Que aquele currículo que ela enviou ou que levou naquela empresa possa ser escolhido e que a sua carteira de trabalho seja assinada hoje para a honra e glória do Senhor. Que aquele comércio que está vazio o Senhor prospere. Que este salão de beleza transborde de clientes. Que este vendedor se canse de tanto tirar pedidos. E que o telefone dessa cozinheira não pare de receber encomendas. que todas as portas de abundância de prosperidade e de fartura sejam abertas. Que todos os caminhos do sucesso sejam liberados. E que a providência do Senhor nos traga tudo aquilo que desejamos. que o poder do teu Espírito Santo seja derramado sobre nós. E que as palavras do Salmo 34 venham nos fortalecer e nos alimentar de todo o conhecimento que necessitamos de ti. que as tuas promessas se cumpram agora em nós. E que a tua vontade seja feita em nossas vidas. Agradecemos a ti, meu Pai. E em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém.